Você sabe o que é inércia? FÍLULA DE FÍSICA, 19 Quando um corpo em repouso está livre da ação de forças, sua tendência é permanecer em repouso. Já quando em movimento, a tendência é permanecer em movimento em linha reta e com velocidade constante. Há essa propriedade dos corpos de manter seu estado de movimento quando livre da ação de forças, chamamos inércia. Simples assim.